Caralho, tá baltão, esqueci do barulho do jogo Tem luta aqui ou não? Não É sério que você queria me matar na porrada? O outro não deitado, o outro não deitado Vai se levantar o ultimo lá dentro Aproveita a chance Chegou mais, chegou mais, chegou mais, chegou mais Chegou mais dois, são dois, são dois Um voltou quebrado Saiu, saiu, saiu É uma árvore, tá chegando mais um Levei três aqui mano Ajuda a erva mãe Mano, com demônios Eu matei o cara aqui, esqueleto do remember, é que da hora Que isso cara, que isso que isso que Aaaaaaah Me deu três cara Não consegui matar dois Cara, fiquei deslizando entre os cara mano E os cara atirando um, um atirando um nos outros Peguei uma arma muito lenta pra subir ali hein Deu não Se você quer uma arma boa Ti, ti, ti De novo? Acho que eu vou ficar só com essa pistolinha aí, que essa pistolinha é melhor É, é a rei médio Ai que surto É, é a rei médio É, é a rei médio Chegou aqui, chegou mais um, chegou mais um Chegou mais um Vambora Tá entendo aqui ó, por aí Tá entendo aqui ó, por aí Matei um Meu Deus, matei um Sopika Caralho Ela tá direita aí, cariba É Tá lá dentro Toma um tapinha aí ó Tem mais um atacosta aí Puxa, eu não matei ninguém mano, vai se foder Tá entendo aqui Aqui ó, dois no teto Aqui ó, dois no teto Tá aqui, na frente Tem dois, tem dois no teto Tem dois no teto Então, tá aí do lado, eu não sei se ele aqui ó Meu prazer Um Deitei um Tem outro Tá quebrado Voltou caramba, ele voltou É dois, é dois, quebrei. Ai, deu ruim. Mano, caiu com loadout, caiu com loadout. Que eu vi, que eu desceu lá no loadout. Pra cá, pra cá. Centraliza tua mira, filho. Olhando pra baixo. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Tem gente marcando loadout. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tá. Será outro time? Eles tão completos lá em cima. É isso não. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tá conseguindo jogar não, amigo? Seu companheiro tá de volta na luta. Tô vendo um inimigo aqui. Tô vendo um inimigo aqui. Quebrado. Castigando na sua área. Caralho. Só dano. Matei ninguém. Vai se fuder. Carambé já terminou um espado que eu comecei a matar. Ah, você tá no chão, amigo. Eu tô matando o Ruzico também. Você tá de onde? Lá embaixo? Vem pra cá pra cima. Tá aqui também. Lá ele. Mamãe. Tem reforços chegando na área. Se prepara pra remobilizar. Colou aqui, ó. Chegou aí. Dois no teto. Esquece isso. Tetão, hein. Quebrado, mano. Cuidado, com essa área, tá perigosa. Tá perigosa. Não tem nada, né? Tem que ver normal. Gravou? Comigo? Fiz indo agora essa porra também. Camão no dedo. Eu vou jogando no dedo. Eu peguei velho. A câmera do cara eu demoro pra virar velho. Na minha câmera eu tô atirando no cara. Vai que vai subir aqui. Vai nada. O cara falando vai subir aqui, vai subir aqui. Tem quatro lá em cima. Tipo, já não dá mais ainda. Aqui também não dá. Eles estão no off. Chega no guys ai. Vai pra zona segura. paciota, parou de falar, ah, tá ali, né? Eu não adoro, não é, rapadinho? A liquidação acabou, tá ali, 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 que sabendo isso, eu falei, filha da puta, me pegou carregando, mano, vai se foder. Atenção, a resurgência não tá mais ativa, é agora ou nunca? Ah, ele é sniper lá em cima, velho, na torre. Dois asiáticos, velho. Atenção pra mesmo? Não era ele. Vamos lá, mano. Tem gente aqui, finaliza o cara lá. Me sniper da lado. Tá falando sozinha aí, ô filha da puta. Tá falando com quem aí, doido? Comigo? Tá doido? Tu pensou que tu tava falando com alguém na parida? Tu não tá falando comigo. Eu tô entertido. Eu tô entertido. Eu tô entertido aqui. Me boludo. Uma kill só, mano. Eu vou falar que o Carumbel roubou quatro da minha skill ali. Juro. Olha aí, ó. O combo dele aí, ó. Olha só. Ai, ele cortou o tempo. Pra onde? Pro áudio do jogo? Não. Então, chama o Carumbela. Vão lá pro áudio do jogo, vocês. Pode ir, pode ir. Não tem problema. Ele já foi lá. Não, ele foi pra ficar lá. Eles estão lá. Tá me escutando aí agora? E é isso, a lente me escuta? Tava fazendo drama, hein? Calada, em silêncio. Por que tu não gosta desse jogo? Mas tu tava assistindo? Mas eu vou explicar porque que eu morro toda hora. É porque eu sou ruim. É nada, é porque os meus amiguinhos eles estão no Brasil, sabe? Menos o Fruquillo, porque ele tá em Portugal. E aí, o jogo é online, então ele dá lag. Essa é a minha desculpa. Não, não, mas é porque eu jogo no servidor deles aí, tipo... Tá vendo onde tá escrito ali latência no canto esquerdo da tela? Se eu disser aqui dá pra te ver. Pois é, lá onde tá escrito latência tá 218. O correto era tá em 20. Entendeu? Aí fica bem mais difícil pra mim registrar os meus tiros. Agora acabou. E aí, como é que tá a tua saúde? Tá gripada, dando estômago, dor de cabeça. Era drama. Era amor. Ai. É empurrando. Será que eu consigo subir com esse carro ali? — A luz da Capsada marcada. Mata- powered. Olá. — Oh nooo! Ai, mataram ele. É... Eu queria entrar com o carro ali dentro, e eu lembrei que carro é muito grande. E aí, não foi trabalhar hoje? Ai Ai, agora foi E o que que tu jogava? O outro só assistia alguém jogar O primeiro? Então, o primeiro Baldur's Gate E só tem dois, né? Então eu vou assumir que seria o primeiro É, eu tentei jogar esses dias esse jogo aí For the sake of faith Ah, eu tentei jogar Uh Quebrado esse cara Marcado aí Ai, meu Deus Ah, esses caras não são tão bons aqui não Muito bem Barretura inimiga ativa Se abaixa ou usa a água para se esconder Inimigos detectados Locais marcados Oito Grande Olha Vá 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 Em cima, ai eles não tão me ouvindo, não to falando contigo, olha ali em cima Swellen, tu viu? Viu, olha, eu vi ele, ele não me viu, não, time, para de ser cabeçudo, E ai, como foi a resposta da tua mãe quando ela viu sua nova tatuagem? Agora eu tava ouvindo, agora eu não sei se tu falou alguma coisa que eu perdi, não dá para te ver no computador né, só no celular Não, eu só tava te perguntando né, na verdade tá bom só de ouvir tua voz, ai que delícia Ai, que sono É o gatinho que tá falando aqui Não, não Não Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você E ai, como foi os anos passados da tua vida, conta ai pra mim, o que eu perdi de bom, o que eu perdi, o que que eu... Ai, meu Deus Segue de cheio, vai e te repreenda esses aviões ai Ai, gente, quase, gente Deixa eu parar o outro Se não consegue acompanhar, mas tu consegue me escutar né Ah, então bora conversar É até bom que, é até bom que tu não me vê morrer muito Tô nem vendo a porra desse cheiro vindo Agora é tudo do nada Ah, mas não Ah, despegue Agora é tudo do nada Ah 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 E aí Não deixa Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, nice time. Ah, eles não estão me escutando. Tá vendo? Eu ganhei essa pra minha dama ver que eu não sou ruim. Meu Deus, isso é meu amuleto. Por que tu não apareceu aqui antes? É, tava só derrota até ainda agora. Agora, fazia uma kill ainda agora. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.